O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, deu uma entrevista interessante para o jornal japonês Nikkei. E aí a Nintendosfera pegou fogo. Então eu venho aqui tacar lenha na fogueira, mas não de graça. O objetivo hoje é te convencer por A mais B de que o futuro da Nintendo está nos smartphones. Vamos amigos, aqui é o Coelho no Japão. E senhoras e senhores, antes que comecem a tacar pedra na tela do computador... Não façam isso, pode trincar, olha só. Vocês já ouviram da polêmica causada na entrevista? Várias matérias sensacionalistas falando que a Nintendo vai deixar de fazer console de mesa. Eu tô olhando pra você, Eurogamer, sem vergonha. O Diego do canal Digplay fez um vídeo muito bem explicativo entrando nos detalhes. Então eu vou deixar ele na descrição pra vocês verem mais completo. Mas resumindo aqui, o presidente da Nintendo disse quatro coisas. Um, não estamos realmente fixados em fazer consoles. Dois, podemos encontrar outras formas de entregar a experiência Nintendo. Três, a longo prazo, talvez o nosso foco possa se afastar dos consoles de mesa. E quatro, e mais perigoso, pois as matérias pulam a entrevista toda pra fazer a seguinte citação logo em seguida. Eu gostaria de aumentar a quantidade de games e smartphones que possuem um fluxo contínuo de receita. É claro que as matérias escrevem dessa forma, dando a entender que a Nintendo vai abandonar os consoles pra fazer joguinhos de celular. Aí depois da entrevista, o presidente da Nintendo fala que estão fazendo parques temáticos. Que querem achar outras formas de fazer as franquias da Nintendo serem parte do dia a dia das pessoas. Aí claro, né, como vocês devem imaginar, todo mundo começou a especular sobre a Nintendo estar com planos de abandonar os consoles de mesa completamente. O que de certa forma é compreensível as pessoas pensarem isso, né, de que a Nintendo vai abandonar os consoles de mesa pra focar em consoles mais portáteis, né. Já que a Nintendo uniu os seus departamentos de consoles de mesa com o departamento de consoles portáteis e lançou o Nintendo Switch, que não é nenhum e nem outro. É os dois ao mesmo tempo. Nossa, aí vocês já devem imaginar que eu recebi vários comentários de inscritos preocupados com o Switch ter a vida curta por causa disso. Mas calma, eu ainda vou chegar lá no futuro dos smartphones. Peraí. Pô, é claro que não foi bem isso que o presidente da Nintendo quis dizer, né. A Nintendo não, do nada, não vai parar de fazer consoles. Não se preocupem, amigos, o Switch ainda vai ter uma vida longa e próspera, pois tá vendendo mais do que água no deserto. Pode ficar sossegado. A entrevista é relativamente longa e, convenientemente, essas matérias juntaram as partes que soavam mais polêmicas pra criar essa narrativa semi-verdadeira aí. Isso só prova como é fácil você distorcer o significado do que alguém quer dizer, utilizando partes convenientes do que ela realmente falou, pra passar a sua própria mensagem, que não é tão verdadeira assim, induzindo as pessoas a entenderem diferente do significado original. Por isso, meus amigos, atenção. Quando a notícia parecer estranha ou bombástica demais, procure ler o original, pois provavelmente não vai ser nada demais. Infelizmente, esse é um dos problemas da internet hoje em dia, onde as pessoas só leem o título da matéria e só clicam quando é algo bombástico demais pra poder comentar. Então, os sites de notícias e todo mundo fazem esse tipo de coisa. Mas, a entrevista, como é longa, eu vou deixar um link com a tradução completa para o português aqui, feita pela Nintendo Blast, na descrição aqui do vídeo. Valeu mesmo, Daniel! O que o presidente da Nintendo realmente quis dizer é algo que todos da indústria já vêm dizendo há muito tempo. Ele apenas tá falando óbvio, tudo é mutável. O core da Nintendo é inovar e entreter o seu público. Se no futuro, o que for entreter o público da Nintendo, diga-se de passagem, nós gamers que somos parte do core do que faz dinheiro pra Nintendo, se isso não for mais vender consoles, se você não tiver mais interesse em comprar consoles, a Nintendo vai se adaptar. Apenas isso. É isso que o presidente da Nintendo quis dizer. E vale lembrar também que isso é algo que toda a indústria tá falando sobre e que o jornal Nikkei é direcionado aos acionistas, não aos fãs. Acionistas nem sempre são fãs como eu ou como você. O Furukawa quis dizer pra eles, né, pros acionistas, que se o interesse das pessoas mudar, a Nintendo vai se adaptar pra continuar sendo lucrativa. É isso que eles querem saber. E sobre essas mudanças da indústria, eu já vi comentários da Square Enix, da Sony, da Microsoft, da Valve lá do Steam, de produtores de processadores como a Intel, e todos eles comentaram de uma forma ou de outra que o futuro não pode talvez ser mais consoles de mesa, mas sim serviços em stream ou em outras coisas. No fim das contas, as empresas precisam se adaptar aos novos tempos que vierem. Ninguém vai insistir em um modelo de negócio que for falido no futuro. Aliás, de todas as empresas, a única que poderia tentar insistir em algo em que todos estão saindo fora e ir na contramão de todo mundo é a Nintendo, são eles que fazem isso. Então assim, se um dia os consoles forem todos máquinas de stream e acabem, pode esperar que talvez a Nintendo seja a única a fazer um console tradicional com algum gimmick? E eu tô olhando pra você, Super Famicom. Alguma ideia maluca pra tornar os consoles interessantes de novo, que vai trazer o interesse das pessoas de volta e os consoles a voltar à moda, né? Assim como a Nintendo já fez lá nos anos 80, né? Vale ressaltar. E isso é a perfeita transição pro ponto principal do meu vídeo. Em um mundo onde os consoles estão em extinção, Sony, Microsoft, Apple, Google, todos têm apenas uma caixinha que se conecta sem fio à sua televisão, e seus jogos em streaming via internet na sua televisão, na sua mão, no seu celular, como é que a Nintendo faria pra se destacar? E aí quando a gente entra nesse tipo de assunto, muita gente começa a especular que é, é hora da Nintendo virar mesmo third party, lançar os seus jogos principais pra celular, né? Colocar os jogos do Nintendo Switch aí no PS4, ou então nas outras plataformas que a Sony, tomar o caminho que a Sega tomou. Muita gente defende que isso seria muito bom, pois ela não precisaria competir em serviços, que é muito difícil, ou em hardware, com essas gigantes da tecnologia. E aí virasse uma third party, pois os jogos a Nintendo sabe fazer muito bem, e todo mundo sabe disso. Mesmo quem é hater da Nintendo consegue admitir que a Nintendo faz jogos excelentes, né? E convenhamos, você aí, hater da Nintendo, o seu sonho é jogar um Zelda no seu PS4, não é não? Fala a verdade. Mas não só haters, você já pensou, você que tá aí no Brasil, ter a possibilidade de jogar Zelda Breath of the Wild, Metroid Prime 4, ou outros jogos da Nintendo, sem ter que pagar uma pequena fortuna no Nintendo Switch, jogar direto por streaming na sua Smart TV, né? Considerando que o streaming seja muito rápido, que a internet no Brasil já esteja muito boa. Ou então jogar no seu smartphone, acoplando algum acessório de botões. Eu sei que alguns de vocês devem ter se animado com essa possibilidade, enquanto outros devem ter se contorcido aí na cadeira me assistindo. Mas é o que tudo indica de todo o histórico da Nintendo que a gente conhece, e por essa notícia aqui, que vocês estão vendo na tela, de que a Nintendo nunca, absolutamente, vai lançar os seus jogos Nintendo nos outros consoles. E também por essa frase do Iwata, que diz, nós podemos olhar pra trás na decisão de não colocar os principais jogos Nintendo nos smartphones, e pensar que essa é a principal razão pela qual a empresa ainda está aqui de pé. Essas coisas todas só indicam o que já sabemos que a Nintendo gosta de controlar. é a sina e também o trunfo da empresa. Ou seja, nesse mundo que parece ser o futuro, onde a indústria mainstream se moveu pra serviços de streaming na nuvem, a Nintendo provavelmente ainda lançaria um produto próprio pra rodar os seus games, te forçando a comprar um produto da Nintendo pra querer jogar os jogos da Nintendo. Mas o que seria esse produto misterioso da Nintendo neste futuro? Bom, pra te responder isso, vamos voltar a 18 anos no passado, lá em 2001, e dar uma olhada nessa patente aqui que a Nintendo fez. Pois é, amigos, vocês estão vendo aí na tela? É exatamente isso que vocês estão olhando. A Nintendo patenteou um smartphone próprio, que serve também como celular, aparelho multimídia e console de games. Quem de vocês aí conhecia isso? E não é só isso não. Se não bastasse, a patente também descreve que o aparelho poderia receber fitas, fitas, né? Igualzinho o seu Nintendo Switch. Ah, mas beleza, eu tô vendo você aí sentado na cadeira, todo cético em relação a essa primeira possibilidade da Nintendo fazer o seu próprio smartphone no futuro, né? Pois bem, este não é o único experimento que a Nintendo vem patenteando aí pra smartphones. Existe essa patente aí de uma capa pra celular que te permite jogar jogos de Game Boy. Olha só, cara, que legal isso aí, que bonito. Quem é que não quer ter isso? É uma coisa muito interessante e engenhosa. Imagina a Nintendo lançar isso oficialmente, seria muito legal. E isso no futuro poderia ser até um acessório barato que você encaixaria no seu smartphone pra usar o hardware do seu smartphone do futuro, que tem um processamento ótimo pra rodar os jogos da Nintendo pagando mais barato no produto da Nintendo, sem ter que pagar o hardware inteiro de um console poderoso. Afinal de contas, todo mundo tem um smartphone já em casa, né? Mas beleza, volta aqui comigo rapidinho, vamos voltar a falar sobre esse tal de videogame portátil, smartphone exclusivo aí, produzido pela Nintendo no futuro. O Nintendo Switch, que foi lançado em 2017, já é bem pequeno e bem poderoso pro tamanhozinho dele. E nesse futuro que a gente tá discutindo, certamente a tecnologia pra fazer algo bem mais poderoso, que rodasse jogos de mundo aberto, de alta qualidade, que a gente vê hoje em dia, que vamos ver aí nos próximos anos, e também pudesse ser transmitido pra televisão, né? Ele estaria bem mais acessível a essa tecnologia, estaria bem mais barata e viável pra você colocar num aparelho pequeno. E convenhamos, amigos, o que melhor pra monopolizar o dia a dia de uma pessoa, e lembra que o Furukawa falou lá na entrevista que é isso que ele quer fazer, do que um smartphone. Então parece que essa ideia já não é tão maluca, as coisas já começam a se encaixar, né? 1. A Nintendo uniu os seus departamentos de console de mesa e de portáteis. 2. Quer você queira ou não, a Nintendo já confirmou que está investindo forte em jogos de smartphone, pra ser um dos pilares econômicos da empresa pro futuro. 3. A Nintendo quer colocar as franquias dela no seu dia a dia. 4. A Nintendo já tem patente sobre o seu próprio smartphone. 5. A Nintendo quer atingir tanto crianças quanto adultos, e quer que cada pessoa individual compre os seus aparelhos. E o que melhor do que um smartphone Nintendo pra atingir todos esses objetivos? Já pensou que legal? Em vez de um smartphone careta, como esses atuais, algo que processe bem mais como um videogame, com funcionalidade de telefone, do que qualquer outra coisa. Porque hoje em dia são muito mais aparelhos multimídias que podem rodar jogos, do que de fato um videogame que tenha funcionalidades multimídia e pode fazer ligação, né? Pense nesse possível futuro smartphone Nintendo, em um console que faz ligação, e que você pode encaixar uns Joy-Cons do lado, pra ter botões, igualzinho no Switch. Pense nesse produto do futuro como um console que roda tanto os jogos principais de extrema qualidade da Nintendo, quanto também jogos mais simples de smartphone, que a Nintendo tem feito ultimamente. Um console com GPS que pode rodar Pokémon GO, e a Nintendo pode utilizar esse GPS pra diversas mecânicas inovadoras nos seus games. Um celular que tivesse vários toques Nintendo em sua interface, com ícones de personagens, efeitos sonoros da Nintendo, um aplicativo de mapa que em vez de uma seta, tem uma Master Sword. Eu particularmente acho que seria irado, sabe? Existem algumas patentes que falam sobre telas de LCD no futuro, que podem estar pequenas, e então se expandirem na sua mão. Tem várias formas diferentes, que diversas empresas diferentes já patentearam, e a gente sabe que de vez em quando a Nintendo compra a patente, compra a licença, ou cria a sua própria forma inovadora de fazer as coisas. Você já pensou, você tá aqui com um celular na sua mão, aí você aperta um botãozinho e... E aí com a tela grande, você consegue aqui encaixar uns Joy-Conzinhos, né, que tá colocando tudo ao contrário aqui, mas vocês entendem a ideia e pá, você sai jogando na rua. É um Switch, só que também é um celular. E aí você chega em casa, encaixa ali na dock, e sai jogando o seu Mega Man, cara. Na televisão, pode até parecer viagem agora, mas é tudo plausível, e o caminho está aí traçado, já com tudo isso que eu mostrei pra vocês nesse vídeo. E uma coisa é certa, o conceito do Nintendo Switch deu certo demais, e a Nintendo definitivamente não vai voltar atrás e nos algemar a televisão de volta, criando um console que você não pode levar por aí. A Nintendo já tá as duas gerações nos desvinculando da televisão, com seus consoles de mesa, né, o Wii U, ele já tinha uma tablet que você não precisava depender da televisão pra jogar. Mas como eu sempre falo pra vocês, calma pessoal, não esperem isso antes de mais umas duas gerações de videogames pela frente. Tem muito chão ainda. Mas e aí, eu te convenci de que o futuro da Nintendo é literalmente estar nas suas mãos? Se você acompanhou o pensamento até aqui, não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo, e me dizer a sua opinião. Eu tô louco pra saber qual é a opinião de vocês sobre essa possibilidade. Mas amigos, isso tudo pra dizer que mesmo em um futuro, aonde a indústria caminha somente para serviços de games, a Nintendo não vai deixar de produzir o seu próprio hardware Nintendo, pra você comprar e te oferecer a experiência Nintendo que eles gostam de fazer. A Sony e a Microsoft são empresas gigantescas, que produzem computadores, produzem televisão, eles podem criar outros produtos pra que você possa jogar os jogos deles. A Nintendo tem que criar os seus próprios produtos dedicados. E eles vão continuar fazendo isso. Seja esse produto um Smart Switch, onde somente nele você pode jogar os jogos da Nintendo, ou então em um acessório pra você acoplar em outros aparelhos que você já possua, né, como os outros smartphones, pra transformá-los em um aparelho Nintendo. O que é que você acha? Diga pra mim nos comentários e não se esqueça de deixar um like e de me apoiar clicando nos links da descrição. Tem muita informação na descrição de tudo que eu disse aqui e por lá. Temos também um bônus no fim do vídeo, como sempre colocamos aqui sobre a nossa vida no Japão, então fica aí enquanto eu faço os agradecimentos. Muito obrigado às lojas que apoiam o meu trabalho aqui no canal e tornam tudo isso aqui possível. Vocês sabem que podem comprar colecionáveis geeks com desconto do coelho na descrição, além de fazer uma pré-compra exclusiva de action figures de colecionador de Cavaleiro Zodíaco e de Dragon Ball Z lá na Elite Colecionáveis. Chega lá pra ver que coisa linda, cara. É muito bonito e que independente do que a Nintendo vai fazer no futuro, você também pode encontrar os seus games à venda na Big Boy Games, com jogos físicos em caixinha pra você comprar, com ótimos preços e uma loja muito confiável. E para jogos digitais, pra que você possa comprar um preço super em conta na eShop do Nintendo Switch, ou então também do Wii U e do 3DS, ou então lá, sei lá, no seu futuro Smart Switch, você vai na Zero 3 Games. Eles são distribuidores oficiais dos game cards da Nintendo no Brasil também. Todos os links e informações sobre os descontos estão na descrição e quem for membro, patrocinador aqui do canal, muito obrigado, tem um desconto ainda maior do que o próprio valor do apoio em todas as lojas. Então, por favor, considere ajudar meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado mesmo! Agora sim, amigos, vamos para o bônus. Eu espero que vocês tenham achado esse vídeo interessante. Que tipo de inovação será que a Nintendo ainda vai nos trazer no futuro, hein? Vamos conversar aqui nos comentários, vai ser bem legal. E eu espero que tenham um ótimo dia. Então, dá um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e valeu! Galera, dá um oizinho, amor. Estamos aqui num festival de Ano Novo, né? Tem várias barraquinhas com comidas. E no bônus de hoje, olha o templo que bonito. Olha lá! Entre no Sushi com Farofa, gente, nosso canal do Japão. Que eu vou postar um vídeo lá do Ano Novo, vai ser bem legal. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que essas comidinhas aqui, olha só que interessante. Tem esse peixe que fica no espeto aqui, cara. E a galera compra o peixe direto no espetinho e come assim, meu amor. Tem um monte de tipo de comida diferente, mas eu acho muito curioso esse peixinho. Tem de coragem de comer esse peixinho, amor? Eu não gosto de peixe. Eu também não sou muito chegado em peixe, não. Mas assim, não tem nada de nojento, só um peixinho. É, é só um peixinho belíssimo aí pra galera que gosta. Mas é isso aí, queria mostrar um pouquinho disso pra vocês. Fica aí pro bônus de hoje. Valeu, feliz ano novo pra todo mundo. Tchau. Dê tchauzinho, amor. Feliz ano novo. Tchau, tchau.